Programas federais que levam energia elétrica para locais remotos, como assentamentos rurais, comunidades indígenas e territórios quilombolas, foram prorrogados. A meta é continuar prestando apoio à população da região amazônica até 2030. Um bem básico tão comum na vida de tanta gente, mas até pouco tempo só existia na imaginação da Ingrid. Moradora de Piranhas, no interior do Amazonas, seu maior sonho era ter energia elétrica em casa. Um projeto federal concretizou esse desejo. As obras de iluminação chegaram à comunidade e mudaram o dia a dia da dona de casa. A gente conserva peixe, conserva a carne e com a energia também eu consegui comprar uma frise, que hoje é a minha fonte de renda aqui, que eu venho de indício, benito, picolé, sorvete. A Ingrid foi uma das beneficiadas por dois programas federais que viabilizam o acesso à energia elétrica para brasileiros de baixa renda que moram em lugares remotos. As medidas se encerrariam no final deste ano, mas um decreto estendeu o prazo final. Esse trabalho vai continuar a ser executado no interior do país até 2026 e na região amazônica até 2030. Normalmente essas famílias estão bem distantes dos centros urbanos e elas demandam uma atenção bem especial e um atendimento individualizado. Os projetos têm como preocupação básica a preservação ambiental. Por isso, priorizam a utilização de fontes alternativas, como a luz solar, o que garante uma energia limpa, renovável e de baixo carbono. Esses programas geram impactos bastante positivos e, de certa forma, promovem uma transformação social muito relevante nessas comunidades que são atendidas.